Já tomaram posse os novos corpos gerentes da Direção-Geral e da Mesa Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra. Após dois anos de mandato, Daniela Zenha despede-se da Presidência com o sentimento de ver cumprido. Nós quisemos mais dirigentes nas faculdades, nos departamentos, mais próximos dos estudantes, uma académica aberta, uma académica em que os estudantes de facto tinham a capacidade e tinham a vontade de entrar no edifício, de bater à porta e de expor todos os seus problemas e isso foi conseguido e isso para mim deixa-me feliz e deixa-me de ver cumprido. Assuma ainda que se sente confiante na passagem de legado ao novo Presidente João Assunção. Eu espero que realmente o João faça um excelente trabalho. E esse o João já há alguns anos, sei da capacidade que ele tem, intelectual, o amor que tem pela académica, que foi bem explícita durante o seu discurso e motivo. Portanto, eu espero que realmente faça um excelente mandato, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que será um dos grandes presidentes da Associação Académica de Colimbra. O recém-eleito Presidente da Direção-Geral, João Assunção, considera a situação pandémica um desafio, mas aponta para um futuro promissor. Desafio. Estamos a viver uma pandemia sem precedentes, uma crise sanitária sem precedentes e onde vai desaguar uma crise económica também ela sem precedentes. Naturalmente isso vai ter implicações diretas naquilo que são os agregados familiares, a condição socioeconómica dos agregados familiares e dos seus estudantes e naturalmente o quadro financeiro da Associação Académica de Colimbra também tem restrições gravosas para aquilo que é a atividade e a atividade plena das nossas secções, dos nossos núcleos e da Direção-Geral, naturalmente. No entanto, apesar deste cenário que se assemelha a Dantejo, um cenário muito difícil de ultrapassar, estou confiante que com o trabalho dos dirigentes, com a resiliência dos dirigentes da Associação Académica de Colimbra, seja nas secções, nos núcleos ou na Direção-Geral, estou confiante que esse trabalho e que essa capacidade de resistir terá um futuro muito promissor à Associação Académica de Colimbra. João Lins, o novo presidente da mesa da Assembleia Magna, afirma que ele e a sua equipa já têm alternativas para contornar as dificuldades que se avizinham. Acima de tudo, eu e a minha equipa vamos começar com uma grande dificuldade. Primeiro, porque vamos começar num tempo de pandemia, em que os ajuntamentos não podem ser tão fáceis como num tempo pré-pandémico. Portanto, logo aí teremos algumas dificuldades até para arranjar espaços que nos permitam fazer as Assembleias em Segurança. Temos alguns espaços pensados, algumas alternativas também pensadas para podermos fazer a Assembleia em Segurança. Como eu disse, não é opção, nem sequer estar em cima da mesa a Assembleia Magna a parar, a Académica também não pode parar. A cerimónia da tomada de posse foi realizada no pavilhão Jorge Anjinho, inaugurada no passado dia 26 de novembro. Esperamos para as sementes. O que é que é assim?